Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Robert e hoje estamos aqui com o terceiro episódio aí da nossa série com a família base no The Sims 3. E vocês podem ver ele tá com dois pontos e ela ganhou quase nada aqui né, já estão com fome né, vou dar uma cuidado neles aqui, porque senão já era né. Aí morre, acabou a série, acabou tudo, vou mandar ela comer alguma coisa, ela chegou no nível 3, calma aí, ah tá. Beleza. Ele vai no banheiro, já vou mandar ele tomar uma ducha de uma vez e comer também. E ela a mesma coisa. Já vou mandar eles dormirem também né, que é melhor, ainda mais ele que vai trabalhar amanhã. Nossa, ela já comeu? Minha filha. Depois você toma banho. Deixa ele acabar. Não, olha aqui onde é que ela deixou. Vai comer o sonsa. É. Sai ele também, depois, depois você pode vir dormir. É uma songa. Põe isso daqui assim. Tá. Esperar eles acabarem de comer aqui, deixa eu dar uma acelerada, senão vai ficar meia hora aqui. Ótimo. Pronto. Já comeram. Então limpa de uma vez, quer limpar, limpa. E deixar tudo para amanhã, mas... Já adiantou o meu trabalho. Nossa senhora, gosto de geladeira. Essa é boa hein. Só se ganhar dinheiro para a gente construir uma casa top para você, minha filha. Bom galera, eles acordaram. Na verdade eu vou acordar eles, se não se deixar vai até não sei que horas assim. Eu estava pensando em manter ela na carreira de médica e ao mesmo tempo escrever no Lewis, que aí vai ser uma forma de ela ganhar dinheiro dobrado. Vai ser pouco, vai, mas vai ajudar bastante. Mas aí a gente precisa de lógica, a gente vai ter que comprar ou o livro ou a mesa de diadrez. Ou aprender no trabalho. O que que ele tá aqui? Comida repulsiva aonde? Eu hein. Eu mandei ele fazer umas panquecas aqui, já que ele já aprendeu. Então vamos lá né. Cozinhei e acaba que choveu logo. Porque a água está cara, tá? Tipo olha lá, a carona dela já vai vir em uma hora. Ele tá fazendo a panqueca ainda. Já não vai dar pra ela comer. Mas vai ter que dar. Vão meu filho. É pra ontem. Aí já chegou. Meia hora pra fazer um negócio seu hein. Pelo amor de Deus. Ai, ai ele embola ali ainda. Isso mesmo. Vai perder a hora, olha. Que bostanha. Vai embora né filho. Que saco hein. Encontrar isso aí. Fazer relatório pro chefe. Nossa. A próxima vez você vai acordar. Duas horas da manhã pra fazer esse café. Não é possível isso. Agora vai ler aí um pouco. Aí ele vai chegar, tá. Nível 3. Vamos tirar isso daqui. Não me interessa. É difícil conhecer gente nessa cidade. Vamos guardar isso daqui. Arrumar a cama. Ó. A carona dele chega às 15 horas. Às 14 na verdade né. Ah não, às 15 mesmo tá certo. 14 não sei. Enfim. Ele já tá quase acabando aqui. Isso daqui a gente limpa. A gente pode vender. A gente pode vender. E já tem conta pra pagar né. Pra variar. A gente pode vender isso daqui. Porque ó. A gente não tem carro. Isso daqui pouco me interessa. Pode vender isso. Por que que tem isso no meio? Não tem necessidade. Eles não passam por aqui. É. É dinheiro. Jogado fora. É. Que que tem esse canteiro aqui. Ótimo. 5.247. Arruma essa casa aí. Depois vem usar. Tomar uma ducha não precisa. Por enquanto. Vem assistir uma tv né. Você precisa de assistir uma tvzinha. De vez em quando. Arrancar uma. Ah ela pode. Esqueci disso. Além dela poder pegar as coisas. Ela pode. Roubar. Roubar. Ó. Ela pode pedir. Simoleons. Para as outras pessoas né. Então. A gente vai. Mandar a Dessa. Conhecer umas pessoas. Nessa cidade aí. A carona dele vai chegar. Então é 14 mesmo. Ele devia ter tomado um banho. Sim. Porque. Ele vai ceder. Ele vai ceder. Isso aí. Eles demoram meia hora. Para tomar um banho também. Nunca vi isso. Não. Meia hora. Para entrar no chuveiro né. Tá bom. Olha só. Demora. Até quando a gente cancela. Eles demoram a sair. Olha só. Quase. Passando a hora. Da carona dele ir embora. E ele estava ali. Agora. Só por isso. Ele vai. Trabalhar duro. Já que. A necessidade é ótima. Como ela vai sair daqui a pouco. Vou mandar ela conhecer umas pessoas aqui. Vamos ver quem vai sair junto com ela. Nossa. Ninguém. Tá. Vamos. Deixa eu ver. Como é que está. Como é que. Estão as necessidades dessas sim. Vamos visitar a casa de alguém. Vamos ver se tem alguém aqui ó. Não. Vamos ver se tem alguém aqui. Tem. A necessidade dela. Tá ótima. Tá bom. Vamos ver. O que que é isso. Trabalhar no livro. Tá. Comprar violão. Vai sonhando. Opa. A Nancy. Chegou em. Ah. Ela saiu. Ela saiu. Cocô. Quem que é essa. Olha lá. É a vi. Ah não. Mas tem gente lá. Tem gente aqui. Quem irá nos atender. Nick. Só esqueci a hora que a gente pode. Pegar as coisas. Se eu não me engano. É depois da meia noite. Tá. Não lembro. Nossa. Deu uma bugada violenta aqui agora hein. Pô. Vou te falar. Vamos fazer amizade com. Monique. Vamos fazer amizade com ele né. Depois você vai. Perguntar sobre a carreira dele. Entusiasmar-se. Elogiar a casa dele aí. Conhece o cara. Não. Onde você vai. Vai. Anda meu filho. Chega de banheiro. Ochoca. Isso. Você tem que fazer amizade com esse cara hein. Pois vai engraçado de novo. Carreira comercial. E vamos aqui. É fofocar. Não. Conversar. Vamos tentar arrancar pouco dinheiro. Arrancar muito dinheiro. E arrancar comida. E vamos partir para o engraçado novamente. O outro aqui né. Já. Está. Tenso. E. Estenuado. Vamos. 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 Nossa. Ela conseguiu um. Palmas. Eu quero. Eu quero só lembrar. Como que a gente faz. Para pegar as coisas. Para pegar as coisas. Não. Esqueci. Não sei se é depois da meia noite. Não. Não precisa comer agora não. Não. É. M Isso, vou trazer as máscaras com os negócios. Ai, consegui! A gente pode vir aqui em cima e roubar alguma coisa. Deixa ela só acabar ali. Pra ver se ela chega em uma amizade com esse cara. Pronto. Agora a gente vai pegar alguma coisa aqui em cima. Se você me pegasse... Não, vamos tentar pegar isso daqui, ó. É melhor. O som, hein, minha filha. Não, ela não vai pegar o som. Que que você vai pegar? Isso, o som. Ah, menina esperta, hein. Ela vai pegar a flor. Já conheço. Ah, pegou a flor. Você não pode roubar mais nada hoje. Vamos pra casa. Eu, o marido dela, ainda nem saiu do trabalho. A gente pode vender as coisas, né? Quando a gente chegar em casa. Ele saiu do trabalho agora. Vamos ver quando a gente vai conseguir nesse roubo dela hoje. Vamos ver. Vamos ver. A gente tá com 5.455. A gente roubou um espelho. Um som e uma flor. Quero vender, tá? Se for possível. Mas não tem como. Vou ter que colocar aqui. Colocar aqui. Colocar aqui. E colocar aqui. Eu vou ter que vir aqui. Nossa, 921, 48 e 500. Ficamos com 6.924. Tá bom, né? Nossa, olha o estado dele. Vou até deixar pra me cuidar no próximo episódio. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like. Se inscreve no canal. Compartilhe aí para me ajudar. Até o próximo vídeo. Valeu e fui.